Olá estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez aqui na nossa sala de leitura. Antes de começar, eu farei a minha descrição para tornar essa aula mais inclusiva. Eu sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, hoje estou usando uma blusa estampada e estou no estúdio da Multirio. Agora vamos conhecer o tema da nossa aula de hoje? A lenda do tambor africano. Essa é uma lenda muito bacana que conta como surgiram os tambores. Vamos conhecer agora? A lenda do tambor africano. A origem dessa lenda vem das terras de Guiné-Bissau e explica como surgiram os tambores, instrumentos tão importantes na cultura de toda a África. Conta-se que os macaquinhos de nariz branco da região quiseram um dia trazer a lua para perto da terra. Eles não tinham ideia de como executar tal feito, até que o macaco menor sugeriu que uns subissem nos ombros dos outros, a fim de alcançar a lua. O grupo de macacos colocou o plano em ação e o macaquinho menor foi o último a subir, conseguindo chegar no céu e agarrando-se à lua. Mas antes que conseguissem puxar o satélite, a pilha de macacos desmoronou e todos caíram, menos o macaquinho, que continuou agarrado à lua. Uma amizade então cresceu e a lua presenteou o pequeno animal com um maravilhoso tambor branco, que ele logo aprendeu a tocar. O macaquinho ficou por muito tempo morando na lua, mas um dia começou a sentir saudade da terra, de seus amigos e da natureza. Ele então pediu à sua amiga que o ajudasse a retornar para casa. A lua ficou chateada e respondeu, mas por que você quer voltar? Não está feliz aqui com o tamborzinho que eu te dei? O macaco lhe explicou que gostava muito, mas que tinha saudades. A lua ficou com pena, prometeu ajudá-lo e lhe disse, sente-se no tambor e não o toque enquanto não estiver em terra firme. Toque apenas quando chegar lá embaixo. Assim, saberei que chegou e poderei cortar a corda. Então, você estará liberto. O macaco concordou. Ele se sentou em seu tambor e foi amarrado a uma corda, que começou o processo de descida. Enquanto descia, o macaco olhava o tambor e surgiu uma vontade irresistível de tocá-lo. Ele começou a tocar bem baixinho para que a lua não ouvisse, mas mesmo assim a lua escutou e cortou a corda conforme o combinado. O macaco começou a cair e ao chegar ao chão se machucou muito. Mas antes, uma menina que passeava por perto viu a queda. Ela foi até o macaco e ele disse, isso é um tambor. Por favor, entregue ao seu povo. A menina pegou o instrumento e correu para entregar as pessoas de sua aldeia, contando o que havia acontecido. E o tamborinho virou o instrumento preferido desse povo africano. E muitos outros foram feitos. E hoje, eles usam o tambor quando querem reunir as pessoas. Eles usam o tambor quando tem algo para festejar. Mas também o usam em momentos de tristeza. E hoje, não há nenhum lugar da África em que se não conhece o tambor. Parece que eles gostam mesmo é de batucar. Eu simplesmente adorei essa história. Mas você sabia que não são só os tambores que vieram lá da África? Existem muitos outros instrumentos musicais que vieram desse continente. Vamos conhecer alguns deles agora? Agora, a Foché. A Gogo. Bala Fone. 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 Dibireme. Cribe помогando. Bala Fone. Calimba. Reto, reto. Então, dor de fenda. Cudo. Eu adorei conhecer esses instrumentos musicais. Você já conhecia alguns deles? Então, além dos instrumentos musicais, hoje eu trouxe duas brincadeiras, ou melhor, dois jogos, lá do continente africano para ensinar a você. Vamos começar? O primeiro jogo chama-se Flongodo. Ele veio lá da costa do Marfim. E para começar, nós vamos precisar de alguns materiais. De uma régua, caneta, pode ser canetinha, caneta comum, folha de papel e duas tampinhas de garrafa pet. Agora, nós vamos desenhar na folha um retângulo. Vamos começar. Você pode fazer do tamanho que quiser. Mas quanto maior, melhor fica a brincadeira. Você pode até fazer em folha de caderno, reaproveitar o papel. Não precisa pegar a folha limpa para fazer essa brincadeira. E agora nós vamos desenhar linhas dentro do retângulo. Você pode usar a própria régua para fazer isso, o espaço da régua. Você pode brincar no intervalo das suas aulas, durante o recreio. É um jogo muito simples e divertido. Pronto. Agora o tabuleiro já está pronto. Nós vamos colocar as duas tampinhas aqui. Cada tampinha pertence a um jogador. E como vai funcionar? Um dos jogadores vai esconder uma tampinha, um pedacinho de papel em uma das mãos e depois vai mostrar para o adversário. Ele tem que tentar adivinhar onde está a tampinha. Se ele acertar, ele tem o direito de movimentar a peça. Caso ele erre, a peça dele fica parada. Agora é a vez do outro jogador adivinhar onde está a peça. Se ele acertar, a mesma coisa. Ele tem o direito de movimentar a peça dele. Se errar, a peça fica parada. E o jogo vai seguindo dessa forma até que um dos jogadores chegue até a última casa. E ele será o vencedor. Um jogo muito simples, não é? Agora, vamos para o nosso segundo jogo, que também veio lá do continente africano, mas se chama tesouro. Para jogar o tesouro, nós também vamos precisar dos mesmos materiais, só que nós vamos acrescentar mais três tampinhas de garrafa pet, ok? Na folha, nós vamos desenhar um triângulo. Nós vamos desenhar aquele triângulo isósceles. Você já estudou sobre o triângulo isósceles? O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais e um lado menor. Dentro dele, nós vamos desenhar uma reta trana vertical. e outra na horizontal. E em cada ponta, uma bolinha. Essas bolinhas serão as casas. Ah, tem que desenhar uma bolinha no meio do triângulo também. Agora, vamos ao objetivo do jogo. Vem-se aquele que conseguir alinhar as peças. Dessa maneira, ou dessa, ou então aqui embaixo, desse jeito. Cada jogador vai ficar com três peças, e eles vão alternando as jogadas. Então, um começa a jogar, o outro em seguida vai jogando. Sempre impedindo o seu adversário de alinhar as peças dele. Há uma regra importante que eu esqueci de mencionar. Se eu coloquei a mão em uma das peças, eu sou obrigada a jogar, a movimentar essa peça. Eu não posso simplesmente trocar. Eu tenho que jogar essa que eu coloquei a mão. Não esqueça, porque essa é uma regra muito importante. Depois que todas as peças estão no tabuleiro, a gente vai perceber que tem uma casa aqui sobrando. Ela existe para que a gente possa movimentar as nossas peças. Uma coisa muito legal, é que a gente pode saltar a peça do nosso adversário, ou a gente pode saltar a nossa própria peça. Nesse jogo, não existe captura, como na dama, como no xadrez, tá bom? E a gente vai movimentando as peças até conseguir alinhar. Se eu conseguir fazer essa jogada, eu ganhei o jogo. Muito simples e legal, não é? Você pode utilizar materiais simples para fazer esses dois jogos. Você pode usar papelão, folha de caderno, às vezes até desenhar no chão com giz. Muito legal, não é mesmo? Agora, vamos para o nosso desafio de hoje? Desafio. Sabemos que a cultura brasileira é uma síntese da influência dos vários povos e etnias que formaram o povo brasileiro. Ou seja, nosso país é composto por um mosaico cultural. Pesquise em livros ou na internet quais sociedades, além da africana, ajudaram a compor a cultura brasileira. Eu espero que você tenha gostado muito da nossa aula de hoje e que tenha aprendido muita coisa. Tudo bem? Te vejo no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até!